Esta semana, no programa Zé Mário Sobrinho. Então, com a sua ajuda, com a sua colaboração, o que você quiser doar, seja o terreno, seja alguma condução, para poder buscar as pessoas desaparecendo de outra cidade, o que você sentir no seu coração, vai ser muito bem-vindo para a Anguaria. Vale até um Jega ou uma Galinha, porque manda. Se não servir para botar a gente em cima, você vende, leiloa, faz de domingo, faz qualquer coisa, né? Este daqui, isso, dinheiro, qualquer material. O que desse para ajudar, você ganhava um anelzinho assim e saia com o latão, dava ouro, transformava ouro em latão. Gente, essas e muitas outras curiosidades, você entra nesse link aqui, tem um monte de coisa legal que a gente está fazendo aqui no Museu Dona Licinha, em São Carlos, com o Sr. Pereira. Gente, estou aqui no Museu Dona Licinha, em São Carlos. Dá só uma olhadinha ali em cima, o Sr. Pereira está lá. E esse carro aqui, você pensa que é de verdade? É nada! Entra nesse link aqui, que tem todas as matérias que a gente andou fazendo, e vai fazer, aqui no Museu Dona Licinha. Como que é o certo de passar gel? Ô Felipe, o Anderson está com esse topete aqui, como é que ele levanta o topete? Mas para quem é mais um pouco de idade e nunca fez isso daí, vamos apresentar um pouco desse mundo novo. Vou separando, já que estamos falando em gel e pomada, sem entrar no spray, que o spray é avançado. O spray fica para a pós-graduação dessa matéria aqui. Esta semana, no programa Zé Mário Sobrinho. Programa Zé Mário Programa Zé Mário Na internet e na TV Programa Zé Mário Assista na internet e na TV Programa Zé Mário Programa Zé Mário Programa Zé Mário